Colegas de profissão, médicos veterinários, todos vocês já ouviram falar de endoscopia, mas pode ser que a maioria ainda não tenha solicitado ou indicado esse exame. Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre a importância da endoscopia. Quando atendemos um cliente, nosso objetivo é resolver o problema do animal de estimação dele. Que hoje em dia muitas vezes é considerado um filho ou um importante membro da família. Por isso precisamos de um bom diagnóstico, um diagnóstico preciso. E é aí que entra a importância da endoscopia. Um exemplo muito claro no dia a dia é aquele animal com vômito crônico, já foi tentado diversos tratamentos sem sucesso. O ultrassom mostra que existe um espessamento da parede de gáspera indicando a gastrite, a gastrite, mas sem mostrar necessariamente a causa. A endoscopia entra como um exame que vai visualizar todo o estômago por dentro, se tem erosões, lesão, úlcera ou não, se existe um corpo estranho como causa dessa gastrite ou não, e ainda permite a coleta de fragmentos que vai confirmar a presença da inflamação. E o mais importante vai direcionar o tratamento para melhores resultados. Além da endoscopia gástrica, que inclui também a visualização do esôfago, do duodeno, nós temos os exames endoscópicos de colonoscopia, as endoscopias respiratórias como rinoscopia, laringoscopia, tráqueo, bronco, entre outros exames endoscópicos. Veterinário, solicite a endoscopia e tenha o melhor para o seu paciente.